O Rotary Clube de Rolim de Moura realiza na cidade a primeira corrida maluca com o objetivo de conscientizar a erradicação contra a poliomielite. A poliomielite, paralisia infantil, é uma doença contagiosa causada por vírus que pode infectar crianças e adultos. E em casos graves, pode acarretar paralisia nos membros inferiores. A vacinação é a única forma de prevenção. Em outubro, ocorre o dia D contra a poliomielite. A corrida organizada pelo Rotary Clube no dia 26 de outubro tem como objetivo conscientizar a importância da vacina como prevenção e erradicação da doença. A primeira corrida maluca vai acontecer em seis categorias, cinco sendo aberta ao público, que é Kids 1, Kids 2, Infanto Juvenil, Elite e Veteranos. Essa corrida é a corrida convencional. Você se inscreve através do site e vai lá correr com a gente contra a poliomielite. E como um plus ainda, a gente tem a corrida com os cadeirantes, os alunos do Centro Educacional e da APAI de Alta Floresta, que é para divulgar exatamente o que a poliomielite pode fazer, o que ela pode ocasionar. Então, as crianças vão participar com as suas cadeiras personalizadas, com temas que elas mesmas escolheram. Então, um vai ser o Homem-Aranha, o outro vai ser o Super-Homem, o outro vai ser a Mulher-Maravilha. E aí, com isso, a gente quer gerar um valor, um valor de inclusão social, um valor de acessibilidade. Além disso, a corrida busca divulgar um banco de cadeira de rodas. É um projeto que o Rotary tem já há alguns anos, e ele faz um empréstimo de cadeira de rodas para aquelas pessoas que precisam, em alguma situação específica que aconteceu, às vezes um acidente, ou então, por conta de idade, enfim, diversos fatores que acontecem, e as pessoas precisam de uma cadeira de rodas por um tempo limitado, às vezes. Então, o Rotary empresta essa cadeira de rodas sem custo. E é isso que fica da corrida para o Rotary. Então, hoje nós já temos mais de 30 parceiros, mais de 30 cadeiras de rodas já adquiridas, que vão voltar para a sociedade, para atender a sociedade. O evento contará com a participação de atletas de várias cidades. Além da busca pelo incentivo, a campanha vem em busca de uma boa premiação. Para aquelas pessoas que correm ou por hobby ou por esporte, tem a corrida convencional, que a pessoa pode se inscrever através do site, no www.simpla.com.br. Lá tem o valor da inscrição e certinho as classificações das categorias. É só você entrar e olhar lá, acompanhar bem certinho. Faz a inscrição lá, um ou dois dias antes da corrida. Você retira o seu kit, que vai ser por uma camiseta. Cada categoria tem a sua premiação, tanto para o feminino quanto para o masculino. São separadas as premiações. Elas vão ter um valor de mais de R$ 6 mil em premiações, dividido nas categorias. A vacinação é a única forma de prevenção. Todas as crianças menores de 5 anos devem ser vacinadas, conforme o esquema de vacinação de rotina e na campanha nacional anual. Cuide da saúde de seus filhos. Todos contra a polio.